O primeiro resultado do papilhamento rural, né? Opa, a gente sabe que a pessoa no N3 quando a viatura estava fazendo conta. Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia. Manhã de 27 de novembro, 6 horas e 35 minutos, estamos ao vivo. Estamos ali com o presidente da Associação da Imprensa, não é isso? Bom dia, presidente. Bom dia. De paz, graças a Deus. Graças a Deus. Maravilha. Estamos aqui com o comandante do terceiro BPM, o tenente Cláudio Rubens Lopes. Para nos passar e nos fazer um resumo do final de semana, como foi na hora do terceiro BPM. Bom dia, comandante. Como é que está a presença do Sul nesta manhã de segunda-feira? Bom dia, Temito. Bom dia a todos que curtem o Portal JC 24 Horas. Desde já, desejando uma ótima semana e produtiva semana a todos nós, né? Bem, no sábado nós registramos o fato que ocorreu no Mercado Central, onde uma pessoa identificada aí como Domingos Gonçalves, foi alvejada aí com disparo de arma de fogo, foi encaminhada para o Hospital Regional de Tivertão e submetida aos cuidados médicos. Não se sabe ainda precisar quem foi o autor desse disparo. Ele mesmo, como vítima, não sabe identificar. Mas segue o caso a ser investigado agora pela Polícia Civil. Neste final de semana, mais precisamente, do domingo para segunda-feira, na madrugada já de hoje, a guarnição do patrulhamento rural aqui da nossa cidade já teve um resultado positivo, fazendo rondas na zona rural da cidade de Floriano, sob o comando aí do subtenente Vã, que faz parte desse grupamento de patrulhamento rural. Ele atendeu o chamado da senhora Elza Maria Muniz e reside na localidade L3. Segundo informações dela, a sua residência havia sido arrombada e foram furtados alguns objetos do interior dessa residência. Ela apontou o senhor Marcelo de Melo Souza como autor desse arrombamento desse furto, mais conhecido como Pintopal. subtenente Vã, com a sua guarnição do patrulhamento rural, fez uma roda pela localidade L3 e localizou o Marcelo de Melo Souza na residência do avô do mesmo. E ele se encontrava na varanda da residência, ele foi submetido a uma busca pessoal e foi encontrado os objetos. E o dinheiro que foi trazido, Marcelo de Melo Souza, ele foi conduzido preso para a central de flagrantes e também com ele foram apreendidos os objetos furtados da residência. Um aparelho celular da marca Samsung, um aparelho celular da marca LG e também R$ 100 em dinheiro. Ele se encontra preso na central de flagrantes. Esse fato ocorreu por volta de uma hora da madrugada de hoje. Também, na madrugada de hoje, já por volta das 2 horas e 30 minutos, o Vanderlei, senhor de Carvalho, que é segurança aqui em Floriano, mais conhecido como Bebezão, ele foi lesionado com uma arma branca quando se encontrava em um regue ali na meia do rio. Segundo informações do Vanderlei, quem desferiu essa sacada, podemos dizer assim, com essa arma branca foi o mais conhecido Leno, residente do bairro Irapuá. O Bebezão, ele foi encaminhado para o hospital regional de Berlundes, mas encontra-se fora de perigo. Então foram essas as ocorrências registradas no nosso plantão de sábado para domingo e domingo para a segunda-feira. Muito obrigado, comandante. Uma semana produtiva de trabalho para o senhor e para os seus comandados. Um abraço. É isso aí, então. Terceiro BPMJC, 24 horas com você. Obrigado.